Música Foi reinaugurada a maior e melhor loja de cosméticos de Iguatú na manhã desta segunda-feira 19. A Iguabela Cosméticos conta agora com um espaço mais amplo e confortável, totalmente climatizado, com a maior acessibilidade em sua linha de cosméticos, tudo isso sem esquecer o propósito da empresa, que é promover o bem-estar e a beleza dos clientes com produtos de excelente qualidade. Sabendo que o Brasil é um dos países campeões de consumo de cosméticos do mundo, o grupo Iguabela Cosméticos aderiu a uma nova filosofia de trabalho, que vem sendo implantada na música diária de soluções que proporcionam aos consumidores produtos e atendimentos diferenciados e de menor custo. Para o empresário Adil Oliveira, a concorrência entre as lojas de cosméticos e perfumarias vem promovendo um movimento de diferenciação que engloba desde as facilidades do pagamento e serviços especiais a mudanças de design das lojas. Nós ampliamos o espaço físico, dobramos o espaço físico, climatizamos, aumentamos os mixos de produtos também, oferecendo produtos profissionais novos e produtos novos também para consumidores em geral. Nós vamos intensificar os cursos para os profissionais, nós estamos dividindo mais vezes também no cartão para os clientes e cada vez nós vamos trazer mais novidades na linha de cosméticos. Localizada na galeria Gustavo Correa, a nova Iguabela Cosméticos obtém uma estrutura preparada para receber o médio e grande varejista, com vendedores devidamente uniformizados e preparados para tirar todas as dúvidas. As prateleiras agora são mais baixas nos corredores, facilitando a comunicação visual, orientando o consumidor sem ocupar espaço. E aí E aí Tchau.